Bem, meus jovens, muito bom dia para vocês, espero que tudo esteja bem. A gente começa a nossa aula de hoje, nosso sábio de sempre, se a gente colocar aqui, vamos aqui abrir o aviso. Abrir tudo mesmo. Agora sim. As atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a justiçação restrita. Nós fizemos aqui se destinar a disciplina de Química Fundamental 1, facultando a sua aluna o seu direito não ser gravado ou filmado, mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressão de seus participantes. Portanto, caso vocês não querem aparecer na gravação desta aula, por favor me avise para que eu remova a edição, tá? Então, vocês estão gravando. Então, vamos aqui. Vamos começar a matéria nova. Vamos falar sobre noções de tecometria, porque nós vamos discutir bastante esse tema ao longo das próximas aulas. Então, hoje começa a última parte do nosso curso de Fundamental 1. Então, até aqui nós vimos tudo relacionado à estrutura atômica. Nós vimos do que se trata um átomo. Tem prótons, nêutros e elétrons. Tem toda a parte histórica que nós já abordamos no início do semestre. Falamos também sobre a estrutura eletrônica do átomo. Nós vimos que, em reações químicas, nós temos os elétrons que estão lá na região mais externa do átomo. E são justamente a parte que a reação química toca durante qualquer processo dessa natureza. Portanto, em reações químicas não há alterações nucleares, simplesmente alterações elétrons. Então, nós vimos também que o número de elétrons que existe dentro da estrutura eletrônica dos átomos permite que haja diferentes estruturas eletrônicas. Então, nós vimos que, como sendo próton a identidade de fato de um determinado átomo, então, assim quer dizer que nós temos diferentes números atômicos. Isso também vai corresponder a um certo número de elétrons. Nós vimos também que a quantidade maior ou menor de elétrons em relação ao número de átomos, ao número de prótons que é fixo, nós temos aí a carga de um elemento. Nós chamamos isso de íons. Se carga positiva, nós temos um cátion. Se carga negativa, nós temos um ânion. E também nós vimos que existem diferentes formas de representarmos as combinações em que esses elementos estão colocados. Nós chamamos de ligações químicas. E também nós percebemos que as ligações químicas são consequências de algumas propriedades periódicas. Mas nós vimos toda a parte qualitativa da matéria, mas não vimos a parte quantitativa. Então, nós descrevemos até o momento do que se trata a matéria e o que é a sua composição, mas agora nós vamos ver a parte da sua quantidade, quer dizer, quanto pesa de fato um átomo dentro dessas circunstâncias. Então, falando propriamente sobre medição de massa, vocês podem ter certeza absoluta que a medição mais exata que vocês farão na vida será a medição utilizando massa. Porque a massa nada mais é do que uma ideia relacionada à gravidade que nós temos dentro do nosso campo gravitacional no planeta Terra. Então, quando nós fazemos a medição de uma balança, na verdade, nós estamos calculando a força normal que existe numa dada superfície. Portanto, se nós temos uma força peso que atua para o centro... Uma força peso que atua para o centro do nosso planeta, então existe uma força pela segunda lei de Newton, se ela estiver estática. Então, nós temos uma força diametralmente oposta, mas com a mesma intensidade que nós chamamos de normal. Então, se o peso é igual... a força peso é igual à força normal, então, na verdade, nós estamos calculando que a força normal é o produto entre a massa vezes a aceleração da gravidade. Portanto, quando nós temos medições de massa em qualquer tipo de balanço que vocês imaginarem, na verdade, existe uma transformação da força normal, que é uma força que existe em sucesso de contato, dividido pela gravidade. Portanto, quando nós medimos a nossa massa, na verdade, nós estamos fazendo a medição não exatamente da massa, mas sim da força normal que ali existe. Então, nós vimos que, até o momento, é necessário proceder medidas experimentais com a maior precisão e exatidão possível. Portanto, nós vimos que, no início do semestre, quando nós tratamos sobre medições que são exatas, medições que são precisas e tudo mais, nós precisamos de alguma coisa que possa representar de forma quantitativa esse número. Então, nós temos lá a carga de um elétron, nós temos a carga de um próton, nós vemos daqui a pouquinho que isso se trata. Nós sabemos que existem cargas positivas e negativas, mas essas cargas positivas e negativas, elas foram obtidas de forma experimental, quer dizer, utilizando um dado equipamento, esse equipamento trouxe uma dada informação que depois foi convertida em informação. Então, em termos práticos, nós estamos falando aqui não simplesmente da parte atômica, meramente, ou da parte meramente acadêmica, mas também há outras coisas que podemos levar em consideração, como, por exemplo, em termos farmacológicos, então a diferença de concentração de um dado princípio ativo pode determinar a vida ou a morte do paciente. Portanto, não é simplesmente ter a melhor molécula do mundo, é simplesmente ter uma aplicação que possa fazer sentido, e essa aplicação tem que ser cuidadosamente calculada. Qualquer quantidade acima ou abaixo daquela que é recomendada, praticamente, ou você perde o efeito terapêutico, ou você acaba exagerando no efeito terapêutico, levando a pessoa à morte. Portanto, é por isso que nós não podemos fazer consumo de forma indiscriminada em determinados medicamentos, principalmente os medicamentos chamados de antibióticos. Nós estamos tendo no Brasil um problema sério por conta da utilização restrita de medicamentos pouco ou não eficazes contra a Covid-19 e que está causando um aumento de populações bacterianas, no sentido de que você tem formação de bactérias que são super resistentes, são bactérias que podem ser resistentes a qualquer tipo de medicamento antibiótico. Portanto, mais uma vez, cuidado com o que vocês andam consumindo. Não é qualquer coisa que você pode ler, não é qualquer coisa que você pode escutar, e muito menos é qualquer coisa que você pode ingerir de uma forma indiscriminada. Portanto, o consumo enlouquecido de astromicina e outros medicamentos derivados acabou gerando uma seleção de uma população de bactérias que são altamente resistentes. nós vamos ter um problema sério a partir dos próximos anos por conta dessa irresponsabilidade. Mas, voltando, então vocês percebem da importância que é a utilização da quantidade certa e correta dentro do contexto de medicamentos. já a Paracelsus, no século XV, já falava que, de uma forma muito mais direta, que a diferença entre o veneno e o remédio é a sua dosagem. Portanto, isso é uma coisa que tem mais de 600 anos e até hoje ela é verdade, absolutamente, em contexto. Então, nós vimos também que desde a antiguidade existe uma sistemática para padronização das unidades de medida. Nós já vimos que isso se trata de certa maneira, essa sistematização acabou ocorrendo na Revolução Francesa e, hoje em dia, nós até hoje sofremos efeito dessas sistematizações com o metro, com o quilo, com o litro e assim por diante. certamente, a medição mais realizada entre os séculos XVII e XIX, que foi o período onde teve um crescimento exponencial dos conhecimentos científicos e também dos experimentos, foi justamente a pesagem. Então, era muito mais fácil você fazer uma medição de massa do que uma medição de qualquer outra coisa, inclusive de volume, justamente por conta do problema da falta de padronização de unidades como nós vimos no início desse semestre. Então, mais uma vez, não tem como não falar dele, falando sobre o John Dalton, ele fez uma tentativa de sistematizar a massa dos elementos. Então, ele tinha uma tabela própria, ele comparava as massas das substâncias em função de uma dada padronização e também ele tinha uma padronização de formação molecular a partir das massas que ele fazia na edição. Então, nós temos aqui uma tentativa de tabela periódica no lado esquerdo, no qual ele vai fazer a descrição dos elementos que ele conhecia até então e também ele colocava naquele mesmo livro, que nós já falamos no começo do semestre, que é a New System of Philosophical Chemistry. Naquele livro, além dele falar de toda a teoria atômica que ele propunha do asiado e demócrito, também ele fazia uma sistematização dessas coisas. Então, de um lado, nós tínhamos a tabela periódica que ele mesmo havia desenvolvido, do outro lado, nós tínhamos qual era, segundo Dalton, a fórmula química dessas substâncias. Então, você já pode perceber que já existe, de certa forma, uma maneira de você representar os elementos químicos até então. Obviamente que essas coisas provaram-se ser um tanto inexatas, mas foi uma tentativa e essa tentativa, com certeza, ela não foi esquecida. não somente Dalton, mas muitos outros cientistas da época, principalmente mineralogistas, se preocuparam muito sobre o tema da massa atômica ou massa molar das substâncias. Mas nós podemos pensar hoje justamente que dentro da organização dos elementos químicos que temos hoje, nós podemos perceber que a forma de organização dessas substâncias não difere muito do que nós temos hoje. Se, por um lado, a única coisa que o Dalton possuía à mão era justamente a massa de uma substância, por outro lado, a tabela periódica não foi exatamente colocada em termos de massa de substância, mas simplesmente pelo número de átomos, perdão, pelo número de elétrons que ela possuía. Uma vez que se nós temos um átomo que tem propriedades próprias como de prótons, número de elétrons, certamente essas partículas atômicas podem ter alguma propriedade de massa. Portanto, não que estivesse errado a representação de elementos segundo a forma de Dalton, mas é porque, de fato, como naquela época nós estamos falando aqui de 1802 que foi publicado, naquela época não se tinha a menor ideia do que era um átomo, principalmente o que era de fato um elétron. Portanto, a gente tem que tirar o chapéu para os mais antigos para observar e verificar que eles, de fato, fizeram alguma tentativa para tentar se tematizar essa bagunça que era na época o que nós chamávamos de elemento químico e também nós chamávamos de massa atômica. e nós vamos ver que por conta das descobertas das partículas e subpartículas atômicas nós percebemos que de fato existe uma massa mas não uma massa que seja tão facilmente mensurável. Portanto, o que eu quero dizer com massa de fato que não é tão facilmente mensurável? Vocês estão vendo aí a quantidade das massas dos prótons, dos nêutrons e dos elétrons. nós já vimos que a identidade de um átomo se dá verdadeiramente pela composição do seu núcleo atômico. Lembrando que no núcleo nós temos prótons e nêutrons os prótons têm carga positiva os nêutrons têm carga nula ou seja têm carga zero e o que está ao redor do núcleo são os elétrons que têm carga negativa. portanto vejam só os níveis vejam só a quantidade de zeros que nós temos nas massas dos prótons dos nêutrons e dos elétrons a massa do próton é aproximadamente 1,67 vezes 10 a menos 27 kg a massa do nêutron é aproximadamente igual à massa do próton 1,67 vezes 10 a menos 27 e a massa do elétron ela é o número 1 sobre 1.836 vezes menor do que a massa de um próton ou seja 5,45 vezes 10 a menos 4 a massa de um próton que é 9,11 e tal vezes 10 a menos 31 kg então nós temos aqui nas massas dos prótons e dos nêutrons 27 zeros à direita da vírgula e a massa do elétron são 31 zeros à direita da vírgula então vocês podem perceber que é um número muito pequeno absurdamente pequeno que é preciso uma sensibilidade absurda para que você consiga detectar essa massa vocês puderam perceber a massa de um elétron é muito menor do que a massa do próton de um nêutron e quando nós queremos identificar um átomo nós olhamos simplesmente para a massa de um próton e a massa de um nêutron porque a soma das duas massas nos dá justamente a massa de um átomo também nós chamamos de uma de massa com aquela letra A quando nós estudamos em aulas anteriores que são átomos isóbaros isótomos e isótomos então nós vamos repetir aquilo que nós falamos nas aulas passadas aqui também porque nós temos também uma representação de elemento como sendo o conjunto de isótopos de um dado elemento então continuando se nós temos quantidades absurdamente pequenas na massa dos prótons e dos nêutrons como de fato podemos espremir essa massa sem necessariamente estar operando tantas vírgulas numa quantidade tão grande nós definimos isso com o que nós chamamos de unidade de massa atômica então qual a definição da EUPAC da unidade de massa atômica será é o seguinte então consideramos uma unidade de massa atômica ou seja um U em outros você pode encontrar também uma unidade de massa atômica o MA correspondente a massa de um dozeavos da massa de um átomo de carbono neutro ou seja carbono neutro no seu estado fundamental quer dizer que ele está absolutamente estável então qual vai ser essa unidade de massa atômica essa unidade U é igual a aproximadamente 1,66 vezes 10 a menos 27 quilogramas também você pode encontrar a unidade de massa atômica uma outra unidade que é o Dalton portanto 1 Dalton ou seja 1 DA é igual a 1 vírgula na verdade 1 unidade de massa atômica 1 U que também é igual a 1 U MA que é igual a 1,66 vezes 10 a menos 27 quilogramas então Dalton em minúscula ou DA representando Dalton ou 1 U ou 1 MA ou 1,66 vezes 10 a menos 27 quilogramas representa a mesma coisa ou seja cada átomo vai possuir uma quantidade unidade de massa definida pela unidade de massa atômica então nós temos a massa por exemplo do hidrogênio que é uma unidade de massa atômica ou seja uma vez o valor 1,66 vezes 10 a menos 27 ou por exemplo potássio número atômico 39 ou seja 39 vezes esse valor e assim por diante mas nós temos um detalhe os elementos eles não são representados simplesmente por um ou dois átomos mas por uma quantidade enorme de outros átomos então o que nós temos aqui são átomos do mesmo elemento átomos diferentes com o mesmo número de prótons estão chamados os isótopos então nós temos isótopos de carbono de hidrogênio de lítio de oxigênio de carbono e assim por diante portanto lembrando que nós temos um elemento que é o conjunto conjunto de átomos com o mesmo de prótons nós chamamos de elementos portanto se nós temos tantos prótons perdão se nós temos tantos isótopos de um dado elemento como é que nós vamos fazer a massa atômica ou a massa dessa substância nós lançamos mão de uma coisa chamada de distribuição isotópica então o que é a distribuição isotópica nada mais é do que o percentual de cada isótopo de daquele determinado elemento que é encontrado na natureza portanto a partir desses dados de distribuição isotópica nós conseguimos realizar um cálculo de massa atômica que é uma massa média e aí eu utilizo a média ponderada que tem a ver com o peso ou com a quantidade total daquela substância na natureza então como é que seria o exemplo disso antes de mostrar o exemplo vamos mostrar como é que nós calculamos de fato a massa atômica média via média ponderada que é a seguinte então nós temos aqui um símbolo representando uma somatória então o que é uma somatória é uma sequência de somas então quem que vai ser somado dentro dessa equação nós temos aqui esse percentual de I que a gente representa como sendo o percentual do isótopo essa letrinha I representa a massa atômica do isótopo então se nós temos o percentual do isótopo e a massa atômica desse isótopo nós conseguimos colocar uma massa atômica média que representa justamente as massas desses isótopos que possivelmente existem na natureza mais um exemplo vamos considerar o potássio o potássio ele tem três tipos de isótopos que são chamados de isótopos de potássio 39 40 e 41 o que significa esse valor 39 40 41 representa o número de massa lembrando que um átomo lá qualquer possui um átomo j qualquer nós temos a n z z representa o número atômico ou seja a identidade do átomo a representa a massa atômica massa atômica atômica e n representa o número de nêutrons portanto esse número 39 representa a letra a dentro do átomo que representa também qual é o número de massa ou a massa atômica do átomo é isótopo porque é o mesmo elemento portanto possui o mesmo número atômico nós temos três isótopos nós temos aqui a abundância relativa nada mais é do que o percentual desses isótopos encontrados na natureza então nós percebemos aqui que o isótopo de potássio 39 é o que tem maior quantidade na natureza mas por que ele é o mais comum porque ele é o mais estável então se nós temos aqui uma diferença de prótons e nêutrons nós estamos mexendo na parte mais que reflete a estabilidade do átomo portanto se nós temos uma abundância desse isótopo muito alto porque ele é o mais estável e por isso mesmo ele tem um maior percentual ele tem uma massa isotópica ou ou seja uma massa de de prótons com seu número de nêutons igual a 38,964 1 ou seja unidade de massa atômica a gente olhou agora para o isótopo 40 potássio a gente percebe que é um valor muito pequeno porque ele tem uma abundância pequena porque ele é um isótopo instável porque ele vai se transformar por conta de reações nucleares esse tec impõe em outros elementos ele é um pouco mais pesado do que o potássio mais estável e finalmente nós temos o potássio 41 que tem uma abundância um pouco maior do que o potássio 40 mas muito menor do que o 39 nós temos abundância de aproximadamente 7% e ele tem estima de massa de 40 então nós temos três isótopos de um mesmo elemento vamos agora calcular qual a massa do potássio em relação aos seus isóticos e aí a gente substitui os valores de abundância vezes a massa isotópica de cada elemento e divide todo mundo por 100 e no final a gente encontra que a massa ou a massa média do potássio é igual a 39,10 unidade de massa atômica ou 39,10 daltons verifiquem lá na tabela periódica que é um valor aproximadamente igual a 39,10 então esse número 39 é justamente esse númerozinho aqui que está representado no potássio a gente encontra o número de massa de fato mas é importante dizer que como se trata de um número que não é um número inteiro é um número fracionário a gente nunca vai encontrar exatamente 39 mas simplesmente 39 vírgula alguma coisa sempre será um número fracionário portanto o número de massa porque a presença de prótons e nêutrons a sua massa não é inteira mas sim um número fracionário e para que a gente estuda isso porque a gente pode fazer uma separação de elementos de forma isotópica então imagine que você é uma pessoa da geologia e vai estudar as eras geológicas da determinada quantidade de material congelado por exemplo o gelo dos polos então como nós temos a composição do ar composto por exemplo de ossos de carbono monóxio de carbono e tudo mais a gente tem uma coisa chamada de tempo de meia vida que é a quantidade que um elemento decai para outro diminuiu a sua metade da sua massa e sabendo qual a composição isotópica dessa quantidade dessa amostra de ar que nós temos congelada por exemplo na neve dos polos a gente consegue fazer estimativas das eras geológicas da matéria portanto o entendimento o entendimento da composição isotópica da matéria pode mostrar para a gente como que nosso planeta evoluiu do ponto de vista geológico até o momento que nós temos hoje portanto aqueles milhões ou bilhões de anos que nós sempre calculamos e sempre observamos dentro da geologia e das eras geológicas vem justamente da utilização de desse material isotópico da determinação de átomos isotópicos e aí esses tipos esses elementos eles são detectados por um equipamento chamado espectrômetro de massas então você vai perceber que a massa é muito pequenininha mas essa massa pequenininha ela não é medida com uma balança convencional de pratos mas simplesmente utilizando alguns princípios da mecânica quântica e princípios do princípio que vocês vão ver lá na fundamental 2 que é justamente os princípios dos postulatos quânticos tem a ver com a dualidade onda matéria e por conta disso mesmo eles conseguem fazer essa separação e da mesma forma consegue saber também a proporção desses elementos na natureza portanto é pela espectrometria de massas que a gente determina a composição isotópica da matéria consequentemente a sua proporção portanto há muito mais a se falar sobre isso mas estamos aqui no curso de espectrometria de massas mas enfim até aqui dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa que vocês gostaram de perguntar por favor fiquem fiquem à vontade por enquanto que já teve beleza muito bem você já sabe se tiverem alguma coisa para perguntar vocês podem interromper a qualquer momento beleza então vamos aqui a uma pergunta que todo mundo faz inclusive eu fazia quando eu estou estudando também quanto pesa um átomo aqui eu acabei escrevendo errado aqui 10 a menos 24 mas é 10 a menos 27 então nós já vimos que a unidade de massa atômica é um valor muito pequenininho 1,66 vezes 10 a menos 27 quilogramas vamos colocar isso em termos fracionários então nada mais é do que 1,66 dividido por 27 zeros portanto esse é o valor de um átomo nós pegamos 1,66 dividimos por dividimos por 10 a 27 vezes e cada pedacinho desse 10 a 27 equivale a massa de um átomo então a pergunta de um milhão de dólares se a massa de um átomo é absurdamente minúscula como sabemos as quantidades de elementos no universo e aí nós utilizamos de fato um valor numérico que nós chamamos de número de avogado avogado lorenzo romano amadeiro caro avogado ele obviamente não obviamente mas como todo cientista da época ele se interessava pelo estudo de gases mas convém dizer que da mesma maneira que o diagrama de linus pauling não foi proposto por pauling o número de avogado nunca foi calculado por avogado na verdade quem propôs o número que nós utilizamos hoje que é 6,022 2,10 elevado a 23 foi por outro cientista por outro quinto chamado Joseph Lohschmidt ele era esqueci agora o nome do país ele não era não era exatamente sueco já o lembro mas enfim isso não importa quem propôs o número que nós utilizamos hoje foi Joseph Lohschmidt não exatamente o avogado mas por algum motivo da história que nós não sabemos acabou se popularizando com o número de avogado então o que de fato o avogado propôs em termos de quantidade de matéria foi que existia uma relação de partículas existentes em função de um volume de um gás então essa hipótese foi chamada de hipótese de avogado então o que diz a hipótese de avogado se nós temos dois gases contendo dois volumes iguais sob a mesma temperatura e pressão nós temos que o número de partículas gasosas desses dois volumes será igual então nós temos aí a hipótese de avogado e quem determinou como foi para vocês quem determinou de fato esse número foi Joseph Lohschmidt e baseado na hipótese de avogado colocamos foi colocado o número que nós utilizamos até hoje então como é que se calcula esse número existem inúmeras formas de você encontrar um número de avogado mas vou mostrar para vocês a forma mais lógica que existe então nós podemos fazer a seguinte correlação continuo errado esse negócio mas enfim podemos assassinar da seguinte maneira sobre a massa de um átomo se a massa de um Dalton ou unidade de massa atômica é 10 a menos 24 gramas qual vai ser o número de partículas se nós tivermos um grama de átomos é simplesmente fazer uma regra de 3 se um Dalton tem 10 a menos 24 gramas lembrando que aqui o gramas eu transformei de quilogramas para gramas porque nós colocamos aqui 10 a menos 27 quilogramas por conta da unidade no SI agora vamos falar agora de gramas então 10 a terceiro pois nós temos 10 a menos 24 então se um Dalton nós temos 1,66 a 10 a menos 24 gramas quantos átomos que é o que nós estamos procurando temos em 1 grama e quando nós fazemos essa conta a gente encontra que para cada grama de um átomo nós temos 6,022 vezes 10 a 23 unidades de massa atômica portanto esse número aqui é justamente o número de Avogadro então está aí a explicação porque o número de Avogadro tem esse valor gigante então em outras palavras o que significa dizer o número de Avogadro significa dizer que para cada grama de átomo nós temos 6,022 vezes 10 a 23 átomos é justamente esse valor que é o número de Avogadro esse é o número que vocês vão utilizar constantemente dentro da química portanto memorizem e utilizem sem restrição se nós temos esse número e mais uma vez o químico sempre gosta de ser um ser prático então como é que nós chamamos essa quantidade de átomos nós chamamos de mol portanto 1 mol de substância equivale a ter 6,022 vezes 10 a 23 átomos então 1 mol de átomos tem 6,022 vezes 10 a 23 átomos 1 mol de cadeiras 6,022 vezes 10 a 23 cadeiras 1 mol de elétrons 6,022 vezes 10 a 23 elétrons e assim por diante vocês podem perceber o mol representa uma unidade que representa um conjunto de números assim como uma dúzia são duas unidades uma resma são 500 unidades o mol possui 6,022 vezes 10 a 23 unidades beleza como é que a gente consegue então racionalizar esse número na prática se nós temos qualquer coisa representável por mol vamos colocar por exemplo para o cloreto de sódio em Acl então tá se nós sabemos que o cloreto de sódio possui um sódio e um cloro assim quer dizer que nós temos um átomo de sódio e um átomo de cloro correspondente na sua estrutura química portanto nós temos lá na tabela periódica quando a gente olha na tabela o sódio tem massa atômica de 3 o cloro tem número atômico 35,5 portanto a soma do sódio do cloreto dentro do cloreto de sódio nos dá a massa atômica da substância ou seja 58,5 unidades de massa atômica então se nós tivéssemos um único íon sódio e um único íon cloreto os dois juntos pesariam quanto? 58,5 unidades de massa atômica mas é claro que nós não vamos mexer com apenas um átomo ou um íon de forma separada nós vamos sempre utilizar uma quantidade muito maior mesmo porque você vai no seu mercado você compra um quilo de sal um quilo de cloreto de sódio então tem muito mais do que um átomo um próton aliás melhor dizendo tem muito mais do que um sódio um cloro em um quilo de sal portanto como é que a gente consegue de fato fazer essa tradução microscópica para uma quantidade macroscópica mensurável? é aí que entra uma dialogada portanto se 58,5 unidade de massa atômica corresponde a massa de um par de cloreto de sódio quantos gramas de fato vão corresponder a um mol de cloreto de sódio? mais uma vez vamos fazer o regra de 3 se para cada par de cloreto de sódio nós temos 58,5 unidade de massa atômica ou 58,5 dalt qual vai ser a massa molar ou a massa de um mol de pares de cloreto de sódio? então eu multiplico 58,5 vezes 6,022 vezes 10 a 23 pares de cloreto de sódio então nós já vimos que a proporção de um grama para o número de avogadro é um grama igual a 6,022 vezes 10 a 23 dalt e aí o que acontece nós temos que para cada mol de cloreto de sódio nós temos de fato 58,5 gramas portanto você pode tranquilamente transformar a unidade massa atômica para gramas por mol de uma forma direta portanto uma unidade massa atômica equivale a um mol de qualquer coisa que você utilizar na tabela periódica portanto se eu quiser se eu quero apresentar uma substância em termos atômicos eu utilizo por se eu quero utilizar em termos de mol para determinar sua massa de fato eu utilizo gramas por mol portanto a massa molar do cloreto de sódio é igual a 58,5 gramas por mol certo então a gente já viu que um mol de cloreto de sódio possui 58,5 gramas e agora vem a parte interessante beleza eu sei que eu posso representar um átomo de forma microscópica utilizando a letra U serenidade massa atômica eu posso também representar do tipo em termos de massa de massa de fato utilizando o número de avogado utilizando a massa molar então por que que eu devo fazer essa conversão primeiramente porque como o átomo em si tem dimensões muito pequenas é impossível na nossa realidade obter uma balança com precisão de 25 casos decimais a gente não consegue com a estrutura que nós temos fazer esse tipo de coisa mas nós temos uma balança analítica então é muito melhor você observar a massa de substância em termos de mol do que em termos de massa atômica porque você consegue pesar 58 gramas no laboratório portanto sempre nós utilizarmos massa molar daqui em diante sempre vamos utilizar como gramas por mol não quantidade de massa atômica tá então se nós temos essa quantidade que representa o mol de substâncias olha só que interessante se nós temos diferentes elementos nós também temos diferentes massas então vocês estão vendo aí a representação de um mol de substância então nós temos 65,4 gramas de zinco equivalente ao mol de zinco 12 gramas de carbono como sendo um mol de carbono 24,3 gramas de magnésio como um mol de magnésio e assim por diante portanto para cada massa correspondente a sua massa molar de um mol de substância nós temos um mol então a proporção será um mol de substância correspondente à massa molar daquele elemento então nós temos aqui outros exemplos aqui nós vimos os exemplos de substância simples vamos agora pensar na substância composta como é o caso do por exemplo o pleno de sódio nós já vimos então o pleno de sódio a sua massa a sua massa molar é 23 gramas com é 35 com 35 com 35,5 gramas que é igual a 58,5 gramas por bom lembrando que é mol bom então com um mol de pleno de sódio tem essa quantidade aí outra coisa também é o óxido de mercúrio 2 não se preocupe porque nós vamos estudar óxidos nós vamos saber ver esse estilo de estequiometria então nós temos aqui uma relação um para um de mercúrio e oxigênio como é que a gente calcula a massa molar dessa substância vamos aqui pegar na tabela periódica e aí a gente olha lá na tabela periódica qual é e faltou um ponto ali então vamos olhar aqui mercúrio Hg então mercúrio ele é um metal de transição cadê cadê mercúrio aqui então aqui o mercúrio vocês estão vendo aqui do lado esquerdo aqui da da tabela periódica vocês estão vendo o nome Hg representando o símbolo do elemento hidragênio ou seja, mercúrio o nome e a sua massa molar média aqui em cima você tem o número atômico e aqui você tem a distribuição eletrônica do mercúrio em termos de camadas de 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 camadas atômicas o que importa pra gente é esse número aqui ó 200,59 que corresponde a massa molar do mercúrio então oxigênio é a mesma coisa oxigênio é 15,999 ou seja, 16 então nós temos 16 mais 200,6 então vamos voltar aqui nós temos o mercúrio que é 200,6 mais oxigênio é 16 então é 216,6 gramas por mol o mais engraçadinho que é o sulfato de cobre penta hidratado né então o sulfato de cobre penta hidratado tem essa cara aqui ó então o que é sempre que dizer um sulfato de cobre penta hidratado isso quer dizer que nós temos um sulfato de cobre com 5 moléculas de água então como é que eu faço a massa molar dessa substância mais uma vez eu olho para a tabela periódica nós temos que o cobre ele tem massa molar 63,5 o enxofre tem número atômico 32 oxigênio 16 hidrogênio 1 então com essas quantidades a gente consegue calcular a massa molar do sulfato de cobre penta hidratado então 63,5 mais o enxofre 32 mais oxigênio 16 vezes 4 mais a água tem 1 mol de oxigênio com 2 de hidrogênio 16 mais 2 18 então 18 vezes 5 então vamos ter esse valor aí e aí no final fazendo essa conta nós temos 63,5 mais 32 mais 64 mais 85,40 90 então nós temos a massa molar do sulfato de cobre penta hidratado igual a 249,5 gramas por mol então o que é o cálculo da massa maior de substância nada mais é do que você fazer a contagem de cada elemento dentro dessa substância não é nada que a gente já não consiga fazer e isso vai ser imprescindível quando nós tratarmos de checometria nas aulas mais adiante tá bom até aqui dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa que vocês gostaram de perguntar que vocês entenderam por favor fiquem à vontade por enquanto tranquilo talvez seja muito conteúdo talvez seja muito conteúdo para uma aula só mas não se preocupem a gente pode conversar e extrava também não há necessidade de vocês levarem dúvida depois da aula certo então fique à vontade se vocês quiserem interromper a qualquer momento vocês sabem que vocês podem contar comigo tá muito bem vamos agora falar da parte prática sobre a massa molar nós somos químicos no futuro vocês serão profissionais da área e vocês vão para o laboratório e no laboratório nós sempre utilizamos a concentração de substância para que possamos fazer qualquer tipo de experimento então eu preciso saber da concentração da substância para que eu possa ter medidas quantitativas justamente não somente qualitativas mas também quantitativas como prever a química analítica então a massa molar possui três características primeira delas computar corretamente a quantidade de qualquer substância em termos de massa substância que lê-se composto químico simples ou composto a massa molar corresponde a massa por um mol de substância de todos os elementos constituintes daquela substância e finalmente nós temos que o mol é a referência para esse tipo de quantidade portanto qualquer quantidade em mol de substância utiliza o valor de 6,022 vezes 10 a 23 unidades então no final das contas a gente pode utilizando o número de mol calcular a massa molar de qualquer substância e vice-versa pela massa molar a determinar o número de mol de substância e a unidade de dimensão da massa molar nós já vimos gramas por mol ela mais é do que a massa de substância dividida pelo número de avogado que aqui está representado pela unidade de mol portanto nós podemos fazer o cálculo do número de mol por duas maneiras primeiramente baseando-se na unidade dimensional da massa molar que é o que? Molo de mol de substância a massa dessa substância em gramas dividido pela massa molar em gramas por mol se nós temos massa e a massa molar a unidade de grama ela é cancelada e sobra simplesmente mol no final dessas contas ou você pode fazer via equação ou você pode fazer via regra de 3 considera considera a parte mais simples porque a regra de 3 como a massa molar já dá pra gente o termo proporcional na regra de 3 então fica muito mais fácil de calcular então vamos aqui calcular o número de mol substância pelos dois métodos então nós temos o primeiro método nós temos aqui o exemplo 1 o soro caseiro já preparei muito soro caseiro na minha vida é composto de 0,9% de uma mistura de massa de água e clor de sódio massa volume de uma solução aquosa então o que significa dizer isso? significa dizer que se é massa volume então nós temos um percentual de massa dissolvido num dado solvente então quer dizer que pra cada 100 ml de solução existe 0,9 gramas desse sal dentro da solução aquosa aí eu pergunto se você faz o seguinte qual é a concentração de clor de sódio em termos de mols ou seja mol de substância então primeiramente a gente vai converter o percentual em massa ou seja nós já percebemos que esse percentual é massa volume então nós já vimos isso no começo desse semestre quando nós tratamos de percentual nós falamos exaustivamente sobre percentuais então pra cada 100 ml de soro caseiro porque é um percentual massa por volume nós temos 0,9 gramas de clor de sódio então eu sei a massa do clor de sódio que está dissolvido no soro caseiro eu sei qual é a massa molar do clor de sódio 58,45 gramas por mol e aí eu posso utilizando a equação determinar uma de mols de substância 0,9 gramas massa do clor de sódio dividido pela massa molar do clor de sódio 58,45 fazendo essas contas nós temos a quantidade de 1,5 vezes 10 a menos 2 mol de clor de sódio ou podemos fazer por essa maneira via equação ou podemos fazer via raio de 3 se eu sei que um mol de clor de sódio possui 58,45 gramas quantos mols eu terei se eu tiver 0,9 gramas desse sal se eu fizer a de 3 se eu fizer a mesma conta eu tenho 1,5 vezes 10 a menos 2 mol de clor de sódio exatamente a mesma resposta que nós tivemos na equação portanto seja de uma forma seja de outra as duas coisas dão o mesmo resultado outro exemplo nós temos o soro glicosado nada mais é do que o soro fisiológico contendo glicose então a glicose 5% quer dizer o que? é um frasco de uma solução contendo água com essa concentração de glicose glicose carboidrato é utilizado justamente para pessoas que acabam desejando um pouquinho não exatamente pessoas que sofrem de comocólico e tudo mais mas também se eu tiver algum problema que envolva alimentação você também pode utilizar glicose 5% para que você possa ter o aumento da sua da sua energia querendo ou não glicose faz parte da nossa alimentação e ela transforma na energia química que permite a nossa vida acontecer muito bem pergunta qual é a quantidade de mol de glicose dentro dessa formulação a glicose ele é um carboidrato C6 H12O6 certo então tem carbono hidrogênio e oxigênio eu já eu não preciso necessariamente saber da composição química da glicose porque me foi dado a massa molar da substância mas para vocês saberem a glicose é um carboidrato com essa fórmula química nós vamos falar disso mais adiante então não se preocupe que faremos disso com mais calma nas próximas aulas então prestando atenção na quantidade de glicose na solução então uma solução massa volume ou seja para cada 100 ml de soro glicosado nós temos 5 gramas de glicose se eu sei que a massa molar da glicose é igual a 180,16 gramas por mol ou eu posso fazer calculando o número de mols dividindo a massa molar a massa da substância pela sua massa molar eu obtenho 2,8 vezes 10 a menos 2 mol de glicose eu posso fazer isso ou também posso fazer a de 3 se eu sei que o mol de glicose tem 180,16 gramas de glicose qual vai ser o número de mol se eu tiver 5 gramas a resposta igualzinha 2,8 vezes 10 a menos 2 mol de glicose seja de um lado seja de um outro vocês sempre terão a mesma resposta então nós vimos que nós podemos calcular a massa molar da substância ou pela quantidade dada que você pode encontrar nos problemas ou na vida do laboratório ou você mesmo pode fazer esse cálculo então como é que a gente faz isso? a gente utiliza a tabela periódica então a tabela periódica vai ser a nossa maior ajudante para determinar a massa molar de qualquer substância seja simples ou composta então a massa molar é uma quantidade que depende do número ou seja a quantidade extensiva portanto a massa molar da substância é a soma das massas individuais e seus componentes como é que a gente faz isso? vamos para o seguinte exemplo a gasolina que nós utilizamos hoje ela é em parte composta por um composto chamado de isoctano ele é um hidrocarboneto que possui 8 átomos de carbono e 18 átomos de hidrogênio pergunta-se qual a massa molecular do isoctano vocês estão vendo a carinha do bichinho aí na direita do slide isoctano ele tem essa estrutura química então como vocês podem perceber se é como foi dito no problema nós temos 8 átomos de carbono e 18 átomos de hidrogênio portanto a soma das massas de carbono e hidrogênio me dá a massa molar do isoctano então o que que nós vamos fazer vamos consultar tabela periódica se eu sei que olhando a tabela periódica o carbono tem massa de 12,01 e o hidrogênio 1,01 então basta que eu substitua esses valores pelo número de átomos que existir na molécula então qual vai ser a massa molar do isoctano 8 vezes 12,01 que corresponde a massa molar de carbono mais 18 vezes a massa molar do hidrogênio porque nós temos 18 átomos de hidrogênio quando fazemos essa conta no final nós chegamos que 1 mol de isoctano possui 80,14 gramas então é assim que a gente faz quando nós temos uma substância orgânica também nós podemos fazer o mesoacin para substâncias inorgânicas como é o caso do carbonato de lítio então o carbonato de lítio ele é um sal utilizado para tratamento de depressão sabendo que esse sal possui 2 átomos de lítio 1 átomo de carbono e 3 átomos de oxigênio qual vai ser a massa de 1 mol de carbonato de lítio então se ele foi me dada a proporção de cada substância dentro do carbonato de lítio mais uma vez eu vou consultar a tabela periódica verificar quais são as massas boladas de cada elemento eu tenho lítio 6,94 carbono 12,1 oxigênio 16 gramas por mol eu só tenho 2 lítios 1 carbono e 3 oxigênios basta que eu coloque os valores de 2 1 e 3 de cada elemento e aí eu obtenho a massa molar do carbonato de lítio então o lítio 1 lítio tem 6,94 gramas 2 lítios seu valor é dobrado então 2 vezes 6,94 tem a ver com a massa do lítio temos 1 carbono 1 vezes 2,01 e temos 3 oxigênios 3 vezes 16 que é o número de 3 oxigênios dentro do carbonato de lítio e no final nós vamos ter que a massa molar do carbonato de lítio é igual a 73,89 gramas por mol aprendam direitinho a fazer o cálculo de massa molar porque você vai utilizar bastante ao longo do curso de química de vocês portanto não é um negócio difícil de fazer basta fazer a contagem correta dos átomos dentro do composto aqui até aqui dúvidas perguntas questionamentos alguma situação de perguntar fiquem à vontade pode continuar gente sim pode continuar muito bem mais uma vez não é uma coisa muito complexa de se fazer basta que você conte os átomos que estão no elemento e aí pode ter certeza que boa parte dos cálculos lá em química analítica e também na química inorgânica vocês vão conseguir tirar de letra tá agora uma coisa interessante a gente sabe que o número de Avogadro ele é um número gigante né 6,022 vezes 10 a 23 unidades mas eu pergunto pra vocês quão grande é esse número né mas ele é isso é uma coisa que me me perturbava muito porque eu nunca consegui entender de fato qual era o tamanho desse número mas hoje eu consigo ter uma certa uma certa noção da seguinte maneira né um grande a gente consegue observar isso de Avogadro vamos fazer o seguinte vamos supor que nós temos aqui um computador que ele tem uma frequência de aproximadamente 3 GHz então o que significa dizer 1 GHz significa dizer que é 10 a 9 Hz ou seja ele consegue fazer 1 milhão de contagens por segundo fazendo as conversões de segundo para hora eu consigo observar que um computador com um processador de 3 GHz ele consegue fazer contagens de 1,1 vezes 10 a 3 unidades por hora portanto para cada hora que nós temos de processamento nós temos essa contagem de unidades então quanto tempo vai levar para chegar no número de Avogadro a gente faz uma regra de 3 se para cada hora nós temos 1,1 vezes 10 a 13 unidades se eu tiver 6,022 vezes 10 a 23 unidades então tem um valor aí de 6 vezes 10 a 10 horas ou seja 60 GHz então esse vai ser o tempo necessário para que o computador chegue no número de Avogadro exatamente em 6,022 vezes 10 a 23 agora vamos transformar isso para tempo de fato vamos transformar isso de horas para anos então nós sabemos que para cada dia nós temos 24 horas para cada mês nós temos 30 dias e para cada ano nós temos 12 meses as unidades vão se cancelando e fazendo a conversão de horas para anos nós chegamos em 7 vezes 10 a sexta anos ou seja 7 milhões de anos para chegar nesse número vamos colocar em termos de milênios ou seja para cada milênio nós temos mil anos então convertendo de milênios de anos para milênios nós temos 7 mil milênios vai chegar na contagem via computador do número de Avogadro se a terra possui 4,5 vezes 10 a nona anos né ou 4,5 vezes 10 a sexta milênios para que o computador pudesse atingir o número de Avogadro nós levaríamos cerca de 0,2% da idade da terra para concluir esse cálculo parece pouco mas pensando que são 4,5 bilhões de anos 7 milhões de anos não parece ser um número tão pequeno assim portanto essa é uma forma muito digamos assim caricata talvez né um pouco caricata da gente mostrar quão grande é esse número de Avogadro mesmo que um computador não fizesse outra coisa na vida a não ser fazer esse cálculo do número de Avogadro nós chegaríamos numa quantidade absurda 7 milhões de anos para chegar ao número de Avogadro para vocês verem o quão grande é de fato esse número tá até aqui meus jovens dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa gostaria de perguntar hoje falou fiquem à vontade muito bem então é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje na aula que vem nós vamos aprofundar mais sobre os cálculos que nós temos dentro da química falando sobre leis ponderais e tudo mais e é isso daí então obrigado pela atenção de vocês vou aqui interromper na gravação melhor dizendo